Rapazes da Marca Bela Vamos passear Ai, ai, se a barca se vire Eu caio para a ria e não sei nadar Ai, ai, se a barca se vire Eu caio para a ria e não sei nadar Rema, rema de mantinho De bagarinho com mil cuidados Rema, rema de mantinho De bagarinho com mil cuidados Vão começar os fogredos Ter os segredos dos namorados Vão começar os fogredos Ter os segredos dos namorados Correndo pelo mar fora Já sem demora vamos vulgar Correndo pelo mar fora Já sem demora vamos vulgar Se esta ideia é nova Vou pula e prova Eu gosto do mar Se esta ideia é nova Vou pula e prova Eu gosto do mar Se um dia esta barca bela Tiver quarela Quanto tempestade Quanto tempestade Se um dia esta barca bela Tiver quarela Quanto tempestade Venha depressa a bonança Com segurança Deus de piedade Venha depressa a bonança Com segurança Deus de piedade Tenho amor a outra alma Vivo na calma Posso dizer Tenho amor a outra alma Vivo na calma Posso dizer Este amor que tenho já Só morrerá Quando eu morrer Este amor que tenho já Só morrerá Quando eu morrer Tu care Pois não tem Não tem Cana É feira